. 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 , . . . . . . olha lá 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 bora 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 amassar eu fiz só um mano eu também olha lá tem mais tem mais tem mais olha o cara aí atrás da árvore da pedra aí na pedra da pedra né bandida abaixa aí bandida abaixa que eu acho que bandida hum hum baixa abaixa derrubei derrubei aí matei foi 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 tem um cara aqui na beiradinha boa jogou muito o cara negativo aqui ó ele ta correndo ta correndo é correu tem um cara pra cá assim ó tem um cara aqui tem um cara aqui tem um cara aqui tem um cara aqui comigo aqui olha pra ele cadê ele chafado? ele ali o cara de olho aqui atrás hein galera pode ir nos cara aqui tem um cara ali hein tem um cara aqui nesse barquinho aqui embaixo na N aqui tem um cara aqui roubou em roubou o stav i ai não matei ninguém pô já matei três mas não sou ainda não bandida agora matei um p Não tem cara aqui na arma. Nossa, cara lá no meio. É bugador, é bugador. Destrói o gelo. Cuidado com o cara do drop. Ai, 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 tem cara no drop. Miguei lá no drop. Pô! Miei pra caramba o cara do drop, hein! O cara do drop eu miei pra caramba, hein! Só tem dois. Ei, que mentira! Ah, boiá! Ué! Ah, agora tá dando a primeira do dia, mais trinta. Mais trinta é o...